Continua a Copa do Mundo e amanhã é dia de jogo do Brasil contra o Chile no Mineirão, em Belo Horizonte. Nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que está lá no Centro Aberto de Mídia e traz para a gente mais informações. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Já são 16 dias de Copa do Mundo. Agora é a fase do mata-mata. Cada jogo é decisivo para as seleções. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, foi apresentado um levantamento dessas últimas duas semanas e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, destacou a receptividade do povo brasileiro. 32 seleções começaram disputando a taça. Faltam 16 partidas. Torcidas percorrem o país para apoiar os jogadores. Cerca de um milhão de empregos foram criados. Mais de três milhões de ingressos foram vendidos. 50 mil distribuídos pelo governo. Desse total, 48 mil entradas foram para estudantes de escolas públicas e mais duas mil para populações indígenas. Quase três milhões de pessoas compareceram às fanfests. Nos estádios, a média ultrapassa 51 mil pessoas por jogo. Nesta sexta-feira, representantes da FIFA e do governo federal fizeram uma avaliação dos primeiros dias de torneio. Para o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, o Mundial de Futebol tem sucesso de público e está ocorrendo com normalidade. Já o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ressaltou o esforço dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais para garantir a infraestrutura necessária ao evento. Realizar uma Copa com os aeroportos funcionando a contento para os turistas, as delegações, os visitantes, com o sistema de segurança protegendo a população, o sistema de mobilidade urbana garantindo a ida e a vinda das pessoas, não apenas para os estádios nos dias dos jogos. Acho que isso também foi alcançado. O sistema de saúde procurando atender as emergências, não só dos atletas, das delegações, dos turistas e dos convidados, quando isso fosse necessário. E acho que também alcançamos e correspondemos a essa expectativa. Portanto, eu diria que no caso da infraestrutura, da logística, dos serviços públicos, nós fizemos a nossa obrigação. Segundo o ministro Aldo Rebelo, 27 órgãos federais e 90 órgãos municipais e estaduais se envolveram nos preparativos para a Copa do Mundo. Foram feitas 185 reuniões de ajustes dos planos operacionais para o torneio. Mas, além dos números, o ministro destacou também a receptividade do povo brasileiro. O Brasil é um país acolhedor. E o país é a sua população, principalmente. Que acolhe, que trata bem, que respeita. As pessoas aqui não se sentem apenas toleradas nas suas diferenças. Elas aqui são queridas, são acolhidas, com carinho, com respeito. E isso faz uma diferença muito grande em eventos como a Copa do Mundo.